Hoje nós estamos lançando a frente de defesa do patrimônio público, formado pelo CIN de bancário, CIN de água, Sinergisi e Petrata. Nós sabemos que com essa política do local, do conversatório, que não tem dinheiro para nada, por trás disso está a privatização das empresas e o aumento de impostos. O aumento de impostos já foi para a Assembleia e tem uma tentativa de mudar a lei que garante que para privatizar a empresa das fugas tenha que ter plebiscito. Portanto, se eles tirarem isso da Constituição Estadual, vão poder privatizar a empresa pública, inclusive na Assembleia. Então essa frente é para valorizar o patrimônio público, para defender as empresas públicas, mostrar para a população a importância das empresas públicas e quanto a população perderia, privatizando as empresas, entregando as empresas para iniciativa privada. Por isso nós estamos lançando essa frente, queremos fazer essa discussão com a população da importância dessas empresas. CE, Banco do Sul, Corsã e as demais empresas públicas, porque nós achamos que quem perde com a diminuição de serviços públicos é o povo. E quem precisa de serviços públicos é o povo mais pobre, o povo trabalhador, e esse que vai ser prejudicado se tiver a privatização dessas empresas.